oi gente iniciando mais um vídeo aqui para o canal sejam todos bem-vindos hoje eu estou aqui com a Adelade hoje eu compartilhar aqui com vocês meu amor peixe cozido no leite de coco então Adelade já colocou aqui ó a panela no fogo colocou o óleo agora ela refoga um pouquinho aqui já tem o arroz pronto ó tá quase pronto né aí no fogo ainda depois falta ainda o feijão que tá limpa então como se for feijão embora seja feixe né é tem que ter o feijão né tem que ter o feijão na mesa para nós aqui não tem esse costume né é cearense é o feijão e a farinha de mandioca tem que ter a gente também gosta muito também de carlinhos hoje eu estou lembrando é de tirimu ó é mesmo mas não tem né então mostra aí Adelade ó ela colocou um pouquinho de óleo de coco óleo de coco aqui dentro da panela refoga um pouquinho e aqui tem um litro de leite de coco leite de coco tirado mesmo do leite também por todo o leite tirado de coco tanto o leite que nem o óleo eu vou botar logo aqui botar também um pouco logo de sal depois a gente olha se precisar volta mais né hum hum eu vou botar o corante eu vou deixar aqui quando você ver se precisar de mais corante eu boto também nós temos o costume aqui de botar o peixe só quando a água freve né cadê o peixe Adelade para a gente mostrar aqui ó Adelade vai pegar o peixe para mostrar é peixe aqui do nosso rio da nossa maré ontem meu irmão foi para uma pescaria e graças a Deus a gente vai pegar o peixe aqui do nosso rio da nossa maré Deus trouxe bastante peixe aqui o almoço aqui ó aqui ó mostrar aqui para vocês é aqui tá certo é então tá aqui gente ó aqui é o nosso peixe que Adelade vai estar punzinha no hoje aqui a tainha é isso aqui é a tainha aqui é a carapeba coró coró não é o parum aqui é parum é o parum bem grande o peixe daqui que é do maca nem que eu trouxe para a sua casa foi acho que é coró vamos deixar aqui agora para eu tirar uma goiá para fazer um surto aqui ó então tá o peixe aí Adelade e ela salva para ir pegando assim é o salzinho e se precisar lava mas acho que nem vai precisar né Adelade eu amarrei o lavo toda vez eu lavo para tirar um pouco do sal também né o excesso do sal aí que eu já coloquei o sal aqui que é porque eu botar o dedo que tá aqui quando vai chover tá muito salgado tá muito salgado né é aí tem que lavar todas as vezes aí também tirar também as goiadas para mim mas que já tem também grandes gatos é aí também aqui ó a gente ganhou né essas mangas aqui e tem bastante manga mas Adelade vai fazer o suco de goiaba vou mostrar aqui Adelade tirando aqui as goiabas ó aqui é o pezinho de goiaba fica bem aqui ó na porta de casa ele tem será que ela tem umas bem grandes Adelade vai molhando aí sempre tem as goiabinhas aqui ó pois é gente se vocês gostarem desse conteúdo eu peço para vocês que deixe o seu like curte comenta e compartilha se inscreva se não é inscrito ainda aqui no canal para ir acompanhando os nossos vídeos aqui ó olha lá tem uma bem madurinha lá em cima como é bom a gente ter as frutas para tomar um suco natural agora aqui na nossa região a gente tem a goiaba manga pitomba né Adelade porque a pitomba a gente aqui na nossa região a gente não faz suco de pitomba pitomba fruta né quando acaba a safra de uma vem a outra né é ali ó a cerola agora não tem a época da cerola não acho que já acabou já a cerola é é bem rápido carrega dá um carrego bem grande mas também é bem rapidinho ela acaba é é igual a água virada também da safra bem rapidinho a safra vem aqui ó pra esse lado aí tu vê ó é vai sim ó naquele galho lá ó vem lá em cima não é assim né não é ali ó não tem esse galho ali que tá cortado ó chega tá pois é lá na frente aí a Adelade amarrou aí o carla amarrou a vara e colocou um anzol na ponta e puxa é é é tá aí ó vai mais pra frente ó tem bastante olha o tanto que a Adelade já tirou aí ó e essa goiaba e essa goiaba ela é bem docinha muito boa agora não foi pra ver se eu vou achar assim tá no inverno que ela não tem que ser goiaba não é é porque geralmente sempre no inverno tem uma ali ó perto daquela pedra olha tá tá enquanto isso olha aí a quantidade que a Adelade tirou ó na roça são essas coisas que a gente fica feliz de poder colher fruta do quintal quando a gente não tem quem tem compartilha e assim é o nosso sistema aqui na roça ó peixinho arroz já tá fervendo tá quase fervendo tá quase fervendo passei mais rápido né isso aqui é gratificante a gente morar na roça né que a gente tira a fruta do pé a gente só pega elas quando elas estão maduras mesmo que é das supermercadas eu acredito que sempre elas não tem nada arrumado né sempre tem algum remédio pra colocar né porque elas saem de um lugar pra ir pra outro né a gente tem que entender isso né é e aqui não né pega já vai fazer uns outros vai fazer uns outros então vai ferver aqui aí já a gente mostra aqui ó coloca mais cheiro verde é bem temperado também eu peixe cozido eu gosto mas eu gosto ainda mais pra beber o caldo muito bom caldinho de peixe já ferveu já ferveu a delade já colocou água no peixe vamos mostrar aqui ó então já tá bem empurado ó mostra aqui de pertinho olha só fica muito bom caldo de peixe principalmente no leite de coco é saudável né é uma comida saudável hoje em dia eu acredito que a gente adquire a doença é mais através das comidas porque no tempo da minha avó eu conversava com ela ela não se queixava de problema assim porque não fazia exame ela não se queixava não hoje é a criança é o adulto é o idoso e tem mais ninguém sabe disso é verdade é porque naquelas épocas principalmente pra gente que é da roça tudo era natural eu nunca é cheguei a ver a mãe quando era quando eu era era criança chegar da barruquinha trazendo tomates e bolas essas coisas nós dois e demais eu nunca ninguém me negou agora depois de almoçinha aí sim né era tudo natural não tinha negócio o tempero da carne naquela época era a cebola o coentro o pimentão que dá aqui né o tomate também a plantava e pronto a pimenta e o alho e o corante que é a pimenta do reino né é que é a pimenta do reino não existia não existia geladeira geralmente quando matava assim um bicho né de criação secava colocava sal e secava pra ir comendo assim com o passar do tempo tudo era natural por isso que as pessoas mais antigas elas eram muito saudáveis por exemplo a minha bisavó que foi a que criou minha mãe minha bisavó ela faleceu com 94 anos era saudável 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 e ainda por que? vamos ver que você levou uma queda né foi então a minha avó ela enxergava bem até os 94 anos ela costurava ela não se queixava de nada né faleceu também assim por conta que levou a queda quebrou o fêmur né e não era que nem hoje em dia que tinha acesso as coisas era mais fácil de passar o dia né antigamente era tudo era complicado né e eles viviam super muito bem arroz era da plantação feijão a farinha né não tinha essas coisas assim era o básico o básico que eles plantavam que eles colhiam e vivia e vivia bem feliz porque pra nós gente aqui na roça a nossa felicidade em primeiro lugar a saúde e em segundo assim união e ter o alimento principalmente aquele alimento que a gente planta que a gente colhe a gente produz aqui na zona rural mas a gente vai vivendo conforme o tempo né aquele tempo é passado né o atual é esse agora mas a gente pudendo viver comer coisas mais saudáveis melhor é pra nós né a gente relata histórias já vividas por nossos passados aí nossos avós mas é isso e por aqui o peixe já começou a ferver aqui o caldo logo mais a gente vai estar tirando aqui e comer um caldinho de peixe um peixinho com arroz e é tudo de bom já a gente mostra aí como é que vai ficando e enquanto o peixe fica pronto Adelaide vai preparar aqui o suco da goiaba aí ó come bem limpinha eu me admiro de estar no inverno e está desse jeito a goiaba tudo limpa ó beijadeus ó é porque no inverno como chove muito às vezes as frutas as verduras os legumes eles ficam muito úmidos e acabam estragando lagarto né é aí aqui também tem lagartinha dentro mas graças a Deus nesse ano não tem não às vezes até no verão mesmo carinha fica aqui ó não tem tudo bem nem tinha pois é só agradecer a Deus meu Deus por mais esse dia com as nossas frutas mas poder pegar do nosso pé de árvore né fazer nosso suco natural é isso aqui sim que pode dizer que é natural nunca foi botar do lado do tronco do pé de goiaba daqui acho que as bichinhas tem coisas mas aí tem também hum hum então agora vou botar a árvore fazer o suco tá pra bater agora tá coando aqui e pra ficar melhor ainda Adelaide coloca um pouquinho de leite é só pra lhe dizer que não tem leite né vou botar vou fumar olha olha na roça tem um girimum que nem é pequeno já pulou lá ontem lá agora quando vai ser esse ano vai ser muito quando que girimum nem e melancia não acho nem que não tem não não deu não é porque o inverno chegou muito tarde aqui pra nós foi também e aí choveu também muito tarde aí eu não gosto de muita água não melancia? demorou de chegar e quando chegou foi com uma força muito forte a gente viu até os machistas né não deu que nem nos outros anos não é machista foi um pouquinho porque não era tanto machista é de guardar de veio até de guardar ele ia pegar e juntar pra dar pra pessoa né dividir hoje eu nunca vi ele ficar dentro de nenhum muro pequeno nem por meio de machista é não tá tendo não deu mas foi pouquinho né foi o carrego da de tudo foi pouco foi e assim que não deu nem não deu curtando né é mas foi um pouquinho pronto agora vamos olhar como é que tá o peixe ali é já tá quase pronto não é verdade? tá bem rapidinho peixe amulete né ainda mais que aqui nesse fogão bem de pertinho pra vocês vejam já tá é bom né lá porque senão vai ir devagarçar a carne né é fica muito se ficar muito cozido também não fica bom não porque quando a gente vai tirando da panela aí ele vai devagarzinho também tem que deixar ali demorou um pouquinho aí vai pegar e abafar e cozinhar é é já tá na hora de tirar então então ficou assim gente ó peixe tu vai fazer farofa vai Delay vou fazer a farofinha do caldo com a farinha de mandioca é e nós vamos já almoçar e mostra aqui é quando já tiver a farofinha pronta Delay vai preparar agora a farofa pra nós aqui também se não tiver a farofa né também que não comer o queijo tem que ter a farofa tem que ter a farofa tem que ter a farofa tem a farofa tem a farofa da farinha mesmo tem lugar que eles usam é o de um um cuscuz né carlinha tem que ter a farinha que nós usamos a farinha tem lugar que eles usam cuscuz assim nossa farinha de pulva gente que é nossa farinha da região é a mais consumida aí é só colocar o caldo colocar a farinha aqui deixa enchar um pouquinho muitos inscritos sabem o que é uma farofa né é mas é sempre bom a gente falar porque muitos inscritos graças a Deus de fora de outros estados nos assiste aí é diferente de um estado pro outro né eu sempre gosto de falar assim certinho porque cada lugar tem suas culturas né é os culinários também diferenciados né por isso que é bom ser diferente uns dos outros porque as vezes né aprende né aprende é aqui então a farofa feijão verde bem temperado arroz e aqui o nosso peixe nós vamos já almoçar e agradecer a Deus por mais um dia pelo pão a nossa mesa é só maravilha agradecer a Deus querido e pedir a Deus também todo dia toda hora que não foque na nossa mesa pra quando chegar uma pessoa precisando de um prato de comida a gente tem pra gente dar que nem graças a Deus falando assim pra todo mundo saber né mas vezes quando chega né aí sempre tem eu peço a Deus pra nunca faltar nem pra mim e nem pra pessoa que chegar na minha casa precisando de um prato de comida eu ter ali eu ter ali pra mim nunca Deus deixe soltar né nem na minha mesa nem na mesa também cada um também de nós também era tão bom e maravilhoso meu Deus todo mundo tivesse seus pão de cada dia né porque tu acredito que não tem a felicidade maior na vida do ser humano que de um pai de família e que ele acordar de manhã saber o que o filho dele vai comer e no almoço saber o que o filho dele vai almoçar e na janta saber o que o filho dele vai jantar né eu nem falo na merenda né eu falo nas três refeições mais principais que tem que é o café da manhã, o almoço e a janta é verdade é gratificante por mais que seja simples mas quando tem um alimento é muita gratidão a Deus como nós somos mãe de família nós sabemos o que é né uma mãe saber o que é que o filho vai comer todo dia né é verdade a gente só agradece pois é isso gente então eu quero também nesse vídeo estar mandando um abraço aí dos nossos amigos das nossas amigas inscritos que nos pedem desde já sintam-se todos abraçados por mim por Adelaide por a mãe por nós que gravamos aqui os vídeos e dizer que chegou a chuva aqui né Adelaide começou a chover então quero mandar um abraço bem forte a todos vocês mandar um abraço aí para a nossa amiga Deise Vasconcelos ela que nos assiste de Recife um abraço para você um abraço para a nossa amiga Alba Valéria de Brasília nossa amiga Nara Patrícia ela nos assiste da Itália nosso amigo Luiz Felipe Ana Paula ela é da cidade de Sousa da Paraíba nossa amiga Glauciane e o seu esposo Noemias da cidade de Chorãozinho Ceará o Adailto sempre está presente aqui nos vídeos o Adailto é da cidade de Palha no Ceará um abraço para você e para toda a cidade de Palha no Ceará muito obrigada pelo carinho um abraço para a nossa amiga Maria de Fátima e seu esposo eles moram em Sorocaba um abraço muito obrigada pelo carinho e a nossa amiga Ana de Brasília muito obrigada a todos vocês e por aqui a gente vai almoçar vamos estar finalizando esse vídeo por aqui espero de coração que tenham gostado se gostarem deixa o like, compartilha, se inscreva Delaide quer mandar um abraço para alguém manda um abraço para todos os discritos e para aqueles que já estão inscritos e também só a gente não está inscritos vai querer mesmo se inscrever é sempre bom se inscrever no vídeo novo quando sempre o livro se olhado é não esqueça também gente de ativar o sininho de notificação para sempre que nós colocar um novo vídeo um vídeo novo aqui né chegar até vocês e se vocês vierem também visitar o canal eu convido vocês que se inscrevam para nos ajudar e nos incentivar cada vez mais de gravar pois é isso é muito forte olha só gente pois é isso gente fiquem todos com Deus tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.